Olá, meus amores! No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a golinha, os bracinhos, esse cintinho aqui do anjinho, esse detalhe e essa parte aqui do acabamento do anjinho. Vamos para a nossa aula? Agora com o fio branco, a gente vai fazer aqui o acabamentinho aqui embaixo. Então, pega em qualquer alcinha, aquela alcinha que a gente deixou do beli, ó, puxa aqui, faz um ponto. Aqui a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo por toda a volta, tá? Uma carreira de ponto baixo por toda a volta. Sempre pegando aquelas alcinhas que sobraram lá da carreira. Um ponto baixo e aqui, mais um ponto baixíssimo aqui na emenda, tá? Fica assim. Agora a gente vai fazer mais, deixa eu ver, pode fazer mais duas carreirinhas de ponto baixo. Faz a de vocês, eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Voltei aqui, já terminei as minhas carreirinhas, tá? Já fiz aqui aquela da alcinha e depois mais duas, tá? Agora a gente vai fazer o que? Vai dobrar isso aqui, dobra aqui essa partezinha, vai ficar assim. Dobradinho, a gente vai vir aqui, faz uma correntinha e vira o trabalho assim, ó. Tá? Vira o trabalho, já é voltar trabalhando aqui nos pontos com ponto baixíssimo. Então, um ponto baixíssimo pra cada ponto. Aqui é pra gente fazer o acabamentinho aqui desse detalhe aqui do anjo. Então, um ponto baixíssimo, ó, pra cada ponto. Vai fazer isso por toda a volta. Então, um ponto baixíssimo, ó, pra gente fazer isso por aqui. E o último aqui... Tá? Ficou assim, ó. Ajeita aqui pra ficar retinho, ó. E fica assim nosso acabamentinho, pra ele ficar em pézinho e dar um detalhezinho aqui. Tá? Agora a gente vai cortar o fio. Puxa aqui e arremata com a agulha. Volta aqui e arremata com a agulha. Ó, volta aqui novamente. Pode dar um nozinho. Corta o fio. Tá? Ficou assim. Nosso anjinho. Aqui eu vou fazer um detalhezinho aqui em dourado, pra ficar bonitinho, tá? Então, com a linha. Eu vou usar encanto slim, tá? Na cor ouro. Bem aqui, no pezinho aqui do anjo. Lá quando terminar esse aqui, ó, você já pega na próxima carreirinha. Aqui, ó. Ó, passa o fio dourado. Faz um ponto aqui e a gente vai fazer ponto baixíssimo por toda a volta. Com a linha dourada. Tá? Ó. Ponto baixíssimo aqui, ó. Por toda a volta. Ó. Ó. Opa, tem um rosco aqui. Opa, tem um rosco aqui. Opa, tem um rosco aqui. Opa, tem um rosco aqui dentro, joga ele para cá. E esse aqui também. Foi o do início, mas da mesma forma. Chega aqui e dá um nozinho. E vamos esconder esse fio. Puxa aí o fio. E pode cortar essa sobrinha aqui. Passa um pinguinho de cola aqui. Passa um pinguinho de cola para não soltar. Tá feito o acabamentinho aqui, o detalhezinho do nosso anjinho. Agora a gente vai fazer a golinha dele. O fio branco. Pode ser a agulha 2. Vamos inserir aqui onde a gente deixou também o embelly. Tá vendo que sobrou umas alcinhas? Então a gente vai inserir aqui. Puxa o fio. Puxa o fio. Puxa. 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 já é só ponto baixo aqui ponto baixo por toda a volta ficou assim tá vendo agora a próxima carreira a gente vai fazer aumento tá o aumento em cada ponto faz o de vocês eu já volto aqui voltei com o meu já fiz tá todo o aumento em toda a volta agora na próxima carreira a gente vai fazer ponto sobre ponto tá então pode fazer uma carreira de ponto sobre ponto até chegar aqui novamente vou fazer os meus já volto com vocês voltei com o meu tá já fiz uma carreirinha de um ponto baixo agora a gente vai fazer mais uma sequência mais duas carreirinhas tá ponto sobre ponto ponto baixo sobre ponto baixo mais duas carreiras e eu volto com vocês aqui voltei com os meus já fiz tá chegando aqui atrás na última no último ponto arremata o fio aqui da mesma forma com a agulha de tapeceira ou de tapeceiro tanto faz joga aqui pra trás o fiozinho vamos arrematar esse fio aqui faz um nozinho aqui atrás esconde ele aqui por dentro do fiozinho esconde ele aqui por dentro do fiozinho esconde ele aqui por dentro do fiozinho dos pontos tá pode cortar pontinha passa um pinguinho de cola tá feita a nossa golinha agora com o fio dourado eu vou fazer o acabamento aqui da golinha pra ficar dá um destaque em dourado aqui tá então com o fio encanto slim que a gente já usou lá embaixo vamos colocar aqui por trás insere a agulha puxa o fio dá um nó e vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo ponto sobre ponto aqui e vamos fazer uma carreirinha de ponto aqui e vamos fazer uma carreira de ponto aqui para toda a volta Ponto sobre ponto. E aqui não pega no outro ponto e faz um ponto baixíssimo e uma laçada. Pode cortar o fio. Vamos arrematar esse fio aqui. Joga lá pra trás. Puxa aqui bem, tá? Ó. Aí em qualquer pontinho aqui, pode passar a agulha e dá um nozinho. Pra fixar bem. Ó, dá um nozinho e aqui esconde o fio aqui, ó. Pode ser por aqui, ó. Vai escondendo o fio aqui. Tá? Pode cortar. E passa uma colinha pra não soltar. Tá? Tá pronta a nossa golinha. Tá ficando uma fofurinha, não tá? Agora a gente vai fazer o cintinho dele. Eu já fiz aqui, já comecei. Então, eu fiz 60 correntinhas, tá? Com o fio Encanto Slim. Já fiz um nozinho aqui na ponta. E vou fazer o outro aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Então, finalizei aqui, tá? Pega aqui, simplesinho, dá um nó. Ó. Puxa. Com a agulha aqui a gente arremata. Ó, deixa bem... Mais aqui pra pontinha, peraí. Bem na pontinha mesmo aqui, ó. Na pontinha do fio. Com a agulha aqui, a gente passa esse fio, vamos esconder ele por aqui. Passa aqui por dentro do nozinho. Faz um outro nó aqui, pra segurar o fio. Opa, repuxa, tá? Passa aqui. Pode arrematar o fio. Arremata aqui. E vamos passar um pinguinho de cola aqui pra não soltar. Ui! Saiu muito. Ó. Um pinguinho de cola aqui. Tá? Deixa eu limpar minha mão aqui. Então, fica assim as duas pontas, com um lãozinho em cada ponta. Agora a gente vai passar aqui na cinturinha do nosso anjo. Faz um amarradinho aqui do lado, ó. Do ladinho, tá? E dá uma laçada. Vai ficar assim, ó. Tá? Põe ele aqui. Então, eu vou usar a agulha 1.8. Com o tom de pele, o mesmo que a gente usou pra fazer a cabecinha. Vamos fazer um anel mágico. E vamos fazer 5 pontos dentro do anel. 1, 2, 3, 4 e 5. A gente vai fazer 5 pontos na próxima carreira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 5. De novo. 1, 2, 3. Tá vendo que ele tá ficando tortinho? Com o fundinho da agulha aqui, ó. Já vai desentortando, porque senão depois você não consegue virar mais. Deixa eu pegar um alicate aqui. Que ele vai embarcando pra cá. E depois a gente não consegue desvirar mais. Então, já vira aqui. Pra lá. Tá? Pra ficar do lado certinho. Essa sobrinha aqui é de fio. Pode jogar aqui pra dentro da mãozinha. A gente fez 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou fazer mais uma. Tá? 4 carreirinhas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui pode cortar o fio. Que a gente vai introduzir o fio branco. O fio branco vai inserir aqui por dentro. Vamos pegar na alça de trás. Da mesma forma que a gente fez lá na cabecinha. Essas sobrinhas aqui já dá um nozinho pra não escapar o fio. E vamos fazer ponto baixo aqui. Em vez de ponto baixíssimo, é ponto baixo, tá? Ó. Pode fazer 1, 2. No terceiro aqui faz um aumento. 1, 2, 3. Mais 1, 2. E 3 aqui. 1, 2. Tá? Então, é um aumento só que a gente faz. Agora aqui na próxima carreira, já pode pegar as duas alcinhas. E trabalhar normalmente. Deixa eu só colocar esses fiozinhos aqui pra dentro, ó. Se quiser cortar, também pode, tá? Eu coloco aqui. Dentro da mãozinha já. Já vou lá pra dentro o fiozinho. Agora a gente vai fazer uma sequência aqui de 7 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Acho que ficou com 6 pontos nessa carreira. Então, vai fazer até... São 7 carreirinhas. Então, faz a de vocês aí, 7 carreirinhas ponto sobre ponto. Que eu já volto pra mostrar como ficou. Coloquei aqui com o meu bracinho. Já fiz as 7 carreirinhas, tá? Já coloquei um arame aqui. Enfio um arame pra... Pro bracinho ficar firmezinho, tá? Aqui na ponta do arame, você dobra ele aqui. Pra não ficar essa ponta, tá? Dobra bem, encaixa aqui. Aqui dentro. E aqui, a gente fecha... Aqui, pegando na alcinha daqui. E do outro lado, tá vendo, ó? Pra juntar, pra fechar mesmo aqui o buraquinho, tá? Então, faz 1, 2, 3 pontos aqui. Fechando a abertura. Dá uma laçada. E pode arrematar o fio. Agora, a gente vai fazer... Essa parte aqui em dourada, tá? Do bracinho. Então, agora vamos fazer o acabamento em dourado. Então, com o fio Encanto Slim. Coloca aqui nas alcinhas que a gente deixou. Um belio da outra vez. Na... Quando a gente tava fazendo a mãozinha, tá? Coloca aqui. Faz 1 ponto. E vamos fazer 1 ponto baixo em cada alcinha dessa livre que sobrou aqui. 1 ponto baixo com o fio Encanto. A gente vai fazer esse acabamento aqui em dourado. Então, faz 1 ponto baixo por toda a volta do bracinho. Então, na volta. Chegando aqui no último ponto. Puxa aqui. Dá uma laçada. E pode arrematar o fio. Passa aí por dentro. Faz um nozinho. E vai arrematar os dois fiozinhos aqui. Passa aí um pindinho de cola. Tá feito os bracinhos, tá? Então, fazem aí. Faz o de vocês. Faz dois, tá? Dois bracinhos. Que é pra gente costurar. Vou mostrar aqui já como que a gente vai costurar um. Passa aqui na agulha de tapeceiro. Pega o nosso anjinho. Ó, levanta aqui. Um ladinho aqui. Eu costuro sempre, ó. Assim é o lado certo. Eu costuro sempre o lado ao contrário, tá? Que é pra ele já ficar viradinho pra baixo. Então, põe aqui. Pega lá na alcinha do corpinho. E uma alcinha do bracinho. E puxa. Tá? Uma alcinha do bracinho. Uma alcinha do corpinho. Ó. Passa aqui. E aqui, pode jogar lá pra trás. Aqui, faz um nozinho aqui. E pode arrematar o fio. Embaixo aqui, já tá pronto o nosso bracinho. Vamos costurar. Então, vamos fazer do mesmo jeito, tá? Levanta aqui o outro lado. Posiciona aqui o bracinho. Uma alcinha aqui. Pega no corpinho. Tá? E passa aqui por dentro. Do bracinho e puxa. Do mesmo jeito. No bracinho e no corpinho. Aqui no bracinho. Insere aqui. E faz um nozinho aqui atrás. Vai arrematar o fio. Abaixa aqui. Tem um fiozinho aqui. Deixa eu cortar essa pontinha aqui. Ficou assim o nosso anjinho. Aí, a gente já dobra aqui o bracinho. Que tá com o arame, tá? Dobra ele bem. Até pra ele já ficar na posição certinho aqui, ó. Ó. Vai ficar assim. O que que eu faço aqui nas mãozinhas? Eu passo uma cola. Que é pra ficar fechadinho aqui. Tá? Pode ser a cola pano, cola de silicone. Aqui eu vou passar. A minha acabou. Vou ter que comprar outra cola pano. Então, pode ser de cone mesmo, tá? Põe um pinguinho de cola aqui. Que é pra juntar as mãozinhas dele. E aqui põe um alfinetezinho pra segurar. Até a cola secar. Tá? Ó. Cuidado com a... Com o dedo pra não furar. Tá pronto o nosso... O nosso bracinho. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Já tá feito o nosso... Fizemos a parte do acabamento. Os bracinhos. Na próxima aula a gente vai fazer o cabelinho e as asas. E a auréola do anjo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.